Galera, estamos aqui, mano, na nossa oficina, no segundo episódio de Minas do Ferro Velho pra vocês. Então já deixa o joinha, se inscreve no canal, porque hoje nós vamos trazer pra vocês uma oficina de um jeito totalmente diferente. Antes de eu mostrar pra vocês a oficina, como que ela tá, quero ressaltar que no último episódio eu falei que era o Koenigseggadeira que pegava 447, não é mais ele, é a Chiron 300+, que pega 490, tá? E falei que o Tesla Model S pegava 2,1 segundos, não é ele mais, agora é um Dodger Demo 117, 116, um negócio assim, ele pega 1,9 segundos. Então assim, ficou mais difícil ainda pra gente fazer a nossa terceira temporada. Espero que vocês gostem, tô deixando aqui o mais realista possível, eu acho que vai ser muito da hora. Rapaziada, se liga na oficina, tá maneira, né? Mas tem um negócio mais da hora nela ainda, tá sem porta. Tirei as portas, meu querido, é, tiramos as portas, agora eu entro e saio a hora que eu quiser. E nossos carros abandonados que estavam no estacionamento, coloquei aqui de volta, tá? Aí pra você ver, agora temos o Ford GT40 que a gente pegou no celeiro, que tá aqui. E temos a nossa caminhonete que vai virar a caminhonete da loja, que tá aqui também. Eu tenho que reformar os dois, né, mano? Nosso 300SL do último vídeo, se você não viu, dá uma olhada. Teve muita gente, mano, falando pra mim que a playlist estava com problemas, né? Na segunda temporada não tava pro episódio 1 e o 2, já arrumei. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que tá acontecendo, tem a playlist inteira que eu vou deixar no cardzinho pra vocês. Beleza, mano, tá tudo no jeito, chique no último, eu sei que tá uma coisa linda e maravilhosa. E agora, vamos pegar um carro lá no Ferro Velho, que a gente tem que bater uma meta. Estamos aqui no Ferro Velho e temos que pegar o quê? Um carro que vai dar certo fazer o que a gente tá querendo fazer. Tem que ser um carro tranquilo, não pode ser um carro muito violento, tá ligado? E vamos dar uma olhada no que nós temos pra hoje. Eita, ó, temos um Golf. Então, esse aqui é o Golf, não é o Golf original, não. É um paralelo online, tá ligado? Turbo, 4 cilindros. Se a gente não... Eu tô doido querendo botar um motor mais, mas não... Nossa senhora, olha essa Audi RS6 aqui. Que dó, que dó, que dó. Ah, mano, chega a dar dó, velho. Dá vontade de levar pra casa. Eu já fiz RS6 mesmo, cara, já, na primeira temporada, lembrei agora. Mentira, lembrei não, tem uma lista aqui do meu lado. Ó, temos aqui o Mustangueira, que também não é um original, é um trem mais ou menos. Mas eu vou pegar esses carros, mano. Depois, futuramente, eu vou pegar esses carros igual ela aqui. Só pra gente deixar lá na garagem, reformar e deixar lá na garagem, tá ligado? Temos um Evoque aqui, parceira. É isso mesmo? É um original, mano. É um Evoque original, DLC. Evoque. Range Rover Evoque. Ah, mano. Não é possível que eu vou fazer um carro de patrão agora. Pera aí. Eu acho que vai ser ela, hein. Vamos dar mais uma caçada aqui pra ver o que eu acho. Mano, já estralou o seu joinha. Eu sei. Ó, tem gente aí, mano, que é inscrito no canal a 200... Que é inscrito, não. Que não é inscrito e assiste os vídeos já tem não sei quantos dias. Dá uma moral aí, mano. Dá uma moral aí que eu tô te vendo. Vou puxar seu pé de noite. Olha que hot hot bonitinho, mano. Tá indecente, hein. Ó. Ah, esse aqui foi aquele que eu fiz aquela vez. Tô ligado qual que é. A gente já fez também nessa temporada. Vai ficar difícil achar carro aqui, mano. Eu vou ter que fazer uma nova série. Vamos lá. Eu acho que vai ser a Road Rover, meu mano. Vou pegar a Sevoque aqui. Serão. Ó. Como é que a bicha tá vacaiada? Tá bonito o negócio, mano. Olha. Toda vacaiada. Vai ser a Road Rover no bagulho, é? Ih, velho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a parte de trás. Mano. Vem só uma Land Rover toda esculhambada. Olha. Você tá maluco, mano. Ela tá destruída. Vamos dar uma chunada nela, né? Deixar a Pique Microsoft. Essa daqui vai ficar doida. Eu não sei se vai bater os minutos, não. Os segundos. Mas vai ser um bagulhão pra nós dar rolê. Demorou? Vamos levar. Quanto que tá valendo? 10.785. Paguei, né? Paguei. Vamos levar pra oficina. Olha pra você ver que doideira. Vamos lá pra oficina. Fechei as portas, ó. Tem que abrir depois. Pronto. Abri a oficina. Deixei a oficina aberta. E vamos futricar nessa criança aqui, meu parceiro. Nossa senhora. Pensa um trem que tá variado, olha. Você tá doido. Vamos tirar uma foto aqui, ó. Hum, se liga ali no meu... Na minha Mercedes ali parada. Vai ficar bonita a foto, ó. Hum, toma. Ô, não é falando não, mas... A frente dessa Mercedes é bonita, né, véi? Você abre aqui os negócios então, ó. Não, aí não. Só aqui, ó. Ó, olha lá. As rasinhas de gaivota. Ela sabe ser bonita, mano. Eu vou trocar essas rodas depois. Vou botar umas rodas mais da hora nela. Eu queria a original dela, mas até agora a DLC... Eles não mandaram a DLC do bagulete pra mim. E vamos que vamos. Ó, vamos dar aquela lavada. Hum, uma saboada de respeito. Vou dar uma limpada no interior também. Eu não sei porquê, mano. Mas depois das últimas atualizações, a limpada do interior daqui não funciona mais não. Ó, eu acho que agora voltou a funcionar. Beleza. Vamos botar ali no elevador. Olha, meu parceiro. Se liga. Vamos ter trampo aqui, hein, velho. Vamos ter trampo. Você tá maluco. Olha. Mas vai ficar o AES honestão, meu parceiro. Você pode ter certeza. Eu só tirar as latas aqui. Eu tô descendo e subindo nela, né? Fazer o quê? É a vida. Vamos tirar os vidros. Tomara que ela esteja impecável, viu? Porque se ela não tiver... A gente vai ter um problema sério na restauração desse carro aqui. Aí. Ó. Ah, não. O interior limpou, hein. Olha, que maneiro. Ah, vou precisando. Vamos já ter um baiá em cima da suspensão da Land Rover. Ô, mano. Vou deixar essa daqui, mano. Escolhambada. Deixa com nós. Vambora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E aí, galera, terminamos aqui a Pidex. Vamos recuperar. Eu coloquei essa parte aqui preta e branca, não gostei não. Achei que ia dar um realço melhor na oficina, mas não ficou do jeito que eu queria. Mas tá valendo, depois eu resolvo isso daí. Vamos que vamos. Isso aqui é pra restaurar as peças. Vai que tem umas pecinhas a mais nela aqui, né? Então, vou restaurar aqui rapidão. Manerex. Já restaurei tudo que devia. Só que antes, a gente vai pegar esse caca aqui. Arrancar a caixa de marcha. Que não tá legal. Tá ligado? Deixa eu ver aqui. Cadê o outro parafuso? Tá arroçado. Aí, vamos descer. Não tem nem óleo pra gente tirar disso aqui. Mano, o que deve estar acontecendo? Deixa aí o relatório, mano, desse acidente aqui. Ela deve ter catopado, certo? Ela deve ter catopado e caiu no mar. Porque ele tá cheio de ferrugem. Tá ligado? Alguma coisa aconteceu aí. Eu não preciso pegar aquilo ali, não. Vai, cadê minha girafa? Que sempre ficava aqui. Agora ela fica aqui, ó. Agora ela fica aqui. Beleza. A gente é Volk. E vamos... Aí. Tirei o motor. Vamos botar ele lá pra cá. Vamos colocar esse motor aqui. Deixa eu... Que motor que ela calça? Pera aí. Nem vi, mano. Que motor que ela calça. É um i4. Duzentos e quatro PT. Vamos deixar isso aqui mais interessante? Sim. Só mais interessante, só. Não vou botar v8, não. É elétrico, nem pensar. Ou, vamos botar um 2JZ nela. Um 2JZ. Eu acho que seria legal. Motor Rotary. Eu pensei bem, gente. Eu não vou deixar muito violento esse carro. Não que é mais pra ser Chorabói. É pra galera curtir. 239 cavalos, um 4 cilindros. Eu vou botar um 4 cilindros turbo. Acho que vai ficar melhor. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. 4 cilindros turbo? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um 4 cilindros turbo aqui. Esse aqui é o que tava. 4 cilindros turbo, 361. Não, 4 cilindros normal, né? Ó, tem um 4 cilindros diesel aqui. Ó, tem um 4 cilindros aqui de 250 cavalos. Nunca montei esse. E o que ela tava... É, esse aqui tá mais da hora. Eu acho que vai ser esse aqui, meu parceiro. Vai ser esse aqui. Vamos pegar um bloco aqui. Toma ali. Vira a brequinha agora. Caramba, eu nunca montei esse motor, mano. Vamos pegar aqui na loja Tune um pistão. Pistãozão maneiro. Vamos colocar aqui. Oh, não peguei o jogo de segmento. Pera aí. Só pra gente começar a esquentar, né, mano? O carro mecânico. Imagina. Pô, botar uma bichena dessa aqui na porta ali da garanha vai ficar indecente. Ó. Ó, rapaz. Toma. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Bomba d'água. Bomba d'água não tem... Não tem Tune. É só o original. Beleza. Alternador eu vou comprar do top. Ó. Aí, alternador do top. Vou montar aqui, mano, um motor maneirão pra vocês. Pensa um motorzinho que vai ficar maneiro. Já volto, tá? Deixa o joinha, mano, pra ajudar a gente. Vambora. Vambora. atte Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É E aí Apesar que eu acho que a vãzinha ficou choraboy também, né? Ela só ficou feia Pra quem não sabe o que eu tô falando Pega a playlist do carro mecânico aí do Midas, do Felveg Que você vai entender o que nós estamos falando Então não é, rapaziada? Dá ideia, hein? Vamos pegar aqui, ó Deixa aqui no jeito E volta essa parada aqui Será que eu tenho que comprar pro outro lado também? Eu nem vi, mano Já vou comprar porque Você não sabe, né, mano? Como é que tá as coisas, a vida do ser humano Aí, ó Nossa senhora Vai ficar o trem mais choraboy que a gente já viu Aqui no canal Faz certeza Aí Bacana Vamos colocar aqui a caixita de marcha Se não tá três estrelas não, mas tá valendo É o que importa Isso aqui é mais pra gente dar um rolê Vamos botar aqui um startzão Aí Cardano do Wi-Fi Beleza Beleza Aproveitar que a gente tá aqui Já mexer aqui nessa parte de baixo toda Vamos lá Silenciador Isso Ele é inteiro, mano Doideira Abafador traseiro O que mais? Tá faltando aqui um tanque de combustível decente Vou colocar um tanque aqui Mano Pensa um choraboy de respeito que vai ter aqui O que é, mano? Daquele tipo playboy funkeiro Eu tô querendo trocar esse interior aqui Que esse interior tá meio zoado Tá, beleza Vamos lá então 25, 30, 235 É isso aí que eu vou colocar Tem as rodas original da Land Rover aqui, rapaziada Será que vale a pena? Ó, tem essa da Discovery Eu acho que eu vou botar da Discovery 4, 25 4, 25 da Discovery Beleza Pneu Mano, pneu esportivo, né, mano? Pneu esportivo, você tá ligado? 4 Tamanho, 25 235 Era 235 mesmo, né? Era 235 Fui ficar mais Toma, ali Vai ser um rodão maneiro Pra bicha Beleza 235 Um pouquinho na lata Pega mesmo Cês tá ligado, né? Um pouquinho na lata Pega mesmo Ixi, eu tenho que colocar a suspensão Não coloquei ainda não Pera aí Vou colocar a traseira Led Rover Ih, mano É nem a ponta do S-Berg Que nós vamos fazer aqui, Berg Não é nem a ponta Cês vão falar assim Como assim, Microsoft? É, eu vou falar É assim, sim, sim Vamo lá Vamo pegar aqui o restante da suspensão Vamo comprar duas bichas dessa Molas Molas dianteiras E coxinho Coxinho do amortecedor dianteiro Duas Agradecido, meu patrão Ó É aqui, pô Eu querendo botar fogo nelas ali no óleo diesel Teve uma galera que falou pra mim nos comentários esses últimos dias Que eu nunca montei um motor diesel A gente vai montar naquela bichinha que tá ali fora, ó É, se eu não achar outra coisa pra futricar Enquanto... Eita, pra onde é que eu fui? Já me perdi, tá vendo? É, o cara se perder na própria oficina depois de anos Isso é um caso muito sério isso daqui Aí Vou colocar uma bieleta maneiro, ó Isso aqui Sabe o que é o interessante também desse novo mod, rapaziada? Que eu compro, sai da lista de compra Isso é muito importante, tá ligado? E a gente usa muita lista de compra pra cá, tá ligado? E tá vindo série nova do carro mecânico aí Ia falar não, mas... Né, amor? Tem que soltar pra eles de vez em quando A senhora só tá aqui Ó É... Só que não vai ser do 2021 Então, sim Vocês vão ver umas coisas Vai ser do hardcore Do bruto, tá ligado? Apesar que o 2021 e o 2018 Eles meio que são parelhos de dificuldade Porque no Expert aqui no carro mecânico Você não tem peça pra desmontar E lá no... 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 No 2018 Tem peça pra desmontar Mas as peças são todas um pouco mais complicadas Então acho que ficou muito legal Vamos comprar aqui Base do filtro E esse filtrão diferenciado aqui Filtrão de... Filtrão top Isso Pô, pra um carro que não era turbo Agora ser turbo E motor da Nissan ainda É, rapaz Receba Vamos ver qual que é esse Esse é o A Sabe qual que é o... Sabe por que que eu sei que esse é o A A unidade de controle é A E o outro é B? Eu já te falei Que o B tem a capa Esse aqui tá sem capa Ó Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá O A não tem capa O B tem capa Fica aí Fica a dica aí, meu parceiro Fica a dica Eu já vou comprar o de 10 mil É, você... Já que nós vamos fazer o trem bonitinho Né, por que que não faz direito Aí, ó Vou deixar bonitão e potente Compar umas bombas BS aqui doido também Importante Não, vou comprar só... Eu vou comprar o... Tem que comprar o jogo O módulo é a bomba Beleza Módulo de bomba e bomba construída com sucesso Temos uma caixinha de fusível Nós temos que trabalhar em cima dela Temos reservatório pra ter quanto é lado Carre cheio da tecnologia, né, mano? Carre cheio da tecnologia Mas era pra montar um motor potente Um carro potente Mas eu vi essa evoque aqui Eu falei, mano Eu tenho que fazer um evoque do jeito que eu quero Tá ligado? Eu tenho que fazer um evoque do jeito que eu quero Aqui, ó Beleza Caixa de fusível ok Falta uma batera Vamos pegar uma batera aqui Beleza Falta um radiador Hum, tem um filtrão aqui Deixa eu botar esse... Vou levantar esse carro pra eu colocar um... Um intercooler manerex ali Pequenininho intercooler Viu Wi-Fi também o intercooler, né? Quem não sabe Aí, ó Uai, eu não tenho intercooler maneirinho aqui não Achei que eu tinha Aí, 3.5 Será que esse carro passa na lombada, mano? Não tem não Uai, tá faltando um reservatório? Sério isso? Espera aí que eu tenho que descer É um tal de sobe e desce, desce e sobe Meu parceiro Beleza Pegar a carcaça do ventilador E os ventilador B E o B2 B1 e B2 Banana de pijama Vocês lembram disso aí? É antigo, meu parceiro Nossa senhora O tempo que minha avó usava calcinha foi dental Aê Beleza E taca ali um rodão aqui também Pra ficar chique no último Aê, meu parceiro Aê Show de bola Tá pegando um tiquinho? Tá Mas isso aí a gente resolve depois Vamos lá então Loja de acessórios Loja de roda Loja de personalização Onde fica a loja dele? Essa aqui Vou comprar tudo Ó, são uns para-choques diferenciados aqui Não tem não Achei que tinha Não tem não Vamos lá Beleza Carro novo Nós jogamos no chão Quem tem dó é violão A naipe Ó o naipão Ó o naipão da elemência Ficou bruto Mas pera aí Que a gente tem mais coisa pra fazer aqui Vamos lançar lá na entrada da garagem Dois palitos Tá indecente isso daqui Meu parceiro Oi Arrastando no chão Beleza Vamos fazer o seguinte Vou tirar aqui esses bancos E eu vou comprar os mesmos bancos Só que eu vou fazer um detalhezinho Tá ligado? É meu parceiro Aquele detalhezinho que você não conhece Você vai falar assim Que isso Microsoft É ué Pera aí O bancão de Land Rover Dois bancões da Evoque E o volante da Evoque Beleza Agora o que eu vou fazer? Eu não gosto desse cinza aqui não Eu não curto muito esse cinza ali não Então A gente vai lançar aqui Pintar uma peça Cadê Evoque? Vem cá Eu vi pintura normal Pera aí Ó papai Fulbrancão ó Eu acho que fulbrancão tá bonito hein Deixa eu ver Nossa senhora Vou botar assim Vou deixar assim Isso Deixar brancona Beleza Agora Eu vou fazer a mesma coisa Com esse outro banco aqui Esse não vai ficar né Eu tô com meu parceiro Aí ó Fulbranco no negócio Tá ligado? Fulbranco Beleza Agora o banco traseiro Pra dar aquela parada Pra dar aquele Nossa O cara é sábio Que tá fazendo Aqui ó Pera aí Aê Toma Receba Vou botar os bancos igual de Tesla Deixa eu ver se eu Deixa eu ver se fica bom O volante também Ah não fica não Ou fica Fio acho que ficou legal Eu acho que ficou legal Comando aqui Pinta de preto depois E tamo junto Ó Vamos ver se é brancão mesmo Vai ser brancão Beleza Vamos trabalhar Vamos trabalhar Olha só Como é que vai ficar o interior da nave Vamos lá Montagem de interior Nossa senhora Ficou indecente Eu acho Tô achando que ele tá Com meio Vacaiadinho É rajadinho assim mesmo Ó Beleza Interior tá branco Agora o que que nós vamos fazer Levar ela lá na cabine de pintura Antes de levar na cabine de pintura Vamos dar uma alinhada nela aqui Nossa senhora Esse mod podia fazer eu sair com ela daqui E parar lá do outro lado Ia ser muito da hora também Vamos lá Cabine de pintura Ó Vou montar isso E isso Tá Espera aí que eu vou pintar Pintar o carro Você tá maluco Mas o negócio aqui é esse aqui Evoquizinha bonita da Prilóia Só que eu não vou pintar de azul não Deixa eu ver o que que tem aqui Não tem pintura nenhuma nela Branco perolazado não Já tem um carro branco ali na garagem Meu parceiro Já que é de funkeiro Funkeiro gosta desses trim perolados Assim não gosta Um laranja com um vermelho Você não sabe o que é no bagulhão Eu acho que vai ser esse aqui mesmo Camaleão Ousco Camaleão brilho Ólido Metalizado Nossa senhora Ó Achamos a cor eu acho Eu acho que fosquinha assim também fica bonitinha Vou deixar a fosca pra ver Isso O que vocês acharam da fosquinha? Ficou legal? Tá beleza O que eu vou fazer agora? Vou colocar ela lá Lá na porta da garagem E vou Pintar os retrovisores Beleza Pintei os dois meu parceiro Vamos lá Vamos lá receber a criança Faltou um black piano em cima Ah não precisa de black piano não O bicho é teto Por cima e embaixo Bacana Peraí que eu vou botar uma plaquinha nesse trem Que doido Tá maluco? Lançar uma placa pra quem agora? Mandar um salve pra galera de Fortaleza Hein meu parceiro Ó Salvou um de Fortaleza pra vocês aí ó Salvou um pra Fortaleza Ó Plaquinha de Fortaleza Tá bonita né Mas o que que tá faltando num carro de funkeiro? Fala pra mim Quero que você me diz O que que tá faltando? Som né? É isso? Nós vamos botar som nessa febre aqui também Deixa eu ver Lógia de acessórios Vou comprar um desse E um desse aqui ó É meu parceiro Toma Cadê? Receba teu doce ó Não É aqui não É aqui Toma uma bitela aí E toma uma bitela aí Ah moleque Receba Bota o funk aí Vou ir porra no meu carrinho O Deep Caramba tem muitos anos que eu não escuto essa música Vamos lá É Vamos lá no dinamômetro Ver quantos que tá E daqui a pouco a gente mexe com o sonzeiro aí Mano Vou vender não Isso aqui vai ficar pra que pro rolê É Se liga Toma uma ali Evoque Receba Como nós pegou O que que nós tão fazendo com ela aqui Não há óleo no motor Legal meu parceiro Não há óleo em um monte de lugar né Vamos lá Deixa eu reabastecer o suído aqui Beleza Todos os reservatórios concluídos aí Com sucesso E vamos botar fogo na bomba Vamos lá 288 cavalos 326 Nm de torque Era o que ela tinha antigamente Agora nós vai ver Pegou ali Pegou hein Ela tem muito mais torque Que velocidade É 4x4 né mano Foi pra 455 e 500 de torque Tá suave A minha Mano Sei que vai pegar velocidade A minha ideia é Será que passa no quebra-mola É isso que eu quero saber Eu teste no quebra-mola Porque tem um tempão que eu não faço aqui Tá ligado Vamos botar aqui ó Sei lá Vai que ela pega 400 né Ninguém sabe Eu mexer aqui ó Na tunagem Opa 6% Espera aí Deixa eu ver se dá mais Que 6% 6% 6% 6% É o máximo que dá É 6% Vamos lá Tá bonita hein Tá bonita Só pra desencargo de consciência A gente vai lá Dar um rolê nela Rapaz Com som Tá ligado Com som Primeiro Vamos ver a velocidade dela A Mercedes Pegou 377 Eu acho que ela não vai pegar isso tudo Porque assim ó Tá com 4 cilindros Tubo Ela é mais pra dar rolê Tá ligado É só pra curtir Ó Aí Puxa Puxa Da preula Vé Tá pegando Um velô boa Tá pegando Uma velô boa 200 km por hora Tá pegando uma rede robo Aí Meu telefone Aí 240 Tá doido Tá top Vou bater ela não Que é sacanagem Beleza Rapaziada Estamos aqui Bonitão Chique no último Com ela Agora o que ela vai fazer Nós vamos Fazer o teste Quebrar a mola Fazer o teste De quebrar a mola Beleza Como que vamos Vou ligar a bicha De novo aqui Bancão Tudo Brancão Mano Ficou maneiro Até que o banco Ficou da hora Vamo lá Dirigir pista de teste Eu vou fazer uma pista Pra esse jogo Que vai ter uns quebrar a mola Gigantão Igual Eu tô tentando fazer O mapa do De BH Aqui você vai ver Vai dar sério Ó Aí Você liga E tá potente É o carro De playboy Potente Cadê Eu quero ver se vai passar Dos quebra-mola Primeiro teste Teste de quebra-mola Pega mesmo Ó Esse aqui Passou suave Eita Ó Até que ela não tá tão baixa não Mano Nem tá arrastando Eita É Porque eu tô indo bem devagado Tá arrastando Tá pegando Tá bonita Se liga Ah moleque É cavalo de pau Vamo ver Quanto que tá valendo Aqui está ela Vamo ver Quanto que tá valendo Deixa eu ver Deixa eu ver 169 mil Nós tamo colecionando Carro de mais de 100 mil Pra ser Aí Se liga Os caras pretas Pá Apesadão Eles faz É rapaz E com a Nerex Vamo levar ela ali Pra garagem Aí ó A thumb do vídeo Nossa senhora Só essa roda Faiana aqui Que tá Tá pai Mas tá bonito Isso aqui Vou tirar Essa evoke de frente Ela é maravilhosa E aí galera O que vocês acharam Do vídeo aí Deixem nos comentários Espero que vocês tenham gostado Da nossa hand home Eu vou deixá-la aqui no cantinho Também na sombra E tamo junto Ó Eita Aí agora A gente volta Pro pau Quebrando Pra tentar achar um carro E montar um motor Violento Pra um carro Pra fazer o recorde aí Beleza Tamo junto rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Valeu É nóis E fui